Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 18 de outubro, nós estamos vivendo esse rico mês missionário, quando de fato nós temos a oportunidade de cumprir com o nosso convite e no momento do nosso batismo, sermos cristãos missionários. E hoje celebramos o grande São Lucas, evangelista. O Novo Testamento fala de Lucas como médico, companheiro e colaborador de Paulo em suas viagens missionárias. É citado em vários livros do Novo Testamento e a tradição atribui Lucas à autoria do terceiro evangelho e dos atos dos apóstolos. Lucas foi um homem comprometido com a igreja nascente, conhecedor da tradição cristã e era sensível para com os pecadores, os pobres, segundo Santo Irineu. Lucas acompanhou Paulo até o martírio e morreu aos 84 anos na Beócia, região central da Grécia. Ele foi quem mais escreveu sobre Maria, a Mãe de Jesus. E nós vamos justamente hoje ouvir um trecho do seu evangelho de Lucas, no capítulo décimo, o versículo de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar onde Ele próprio deveria ir. E dizia-lhes, A Méssia é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da Méssia que mande operários para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros por meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias e nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo, O reino de Deus está próximo de vós. Caros irmãos e irmãs, hoje, com alegria, a igreja recorda São Lucas Evangelista, natural da Antioquia, e foi discípulo de Paulo de Tarso, e reconhecido como o autor do terceiro evangelho, o grande São Lucas. A igreja, na sua sabedoria, propõe-nos celebrar a memória dos santos, senti-los vivos junto de nós, rezar com eles e imitar a sua vida e a sua busca espiritual. Reconhecemos bem o Lucas, mesmo correndo sempre o risco de colocar os santos dentro dos nichos e deixá-los lá, esquecendo o fato de que eram pessoas reais, que viviam suas emoções, seus sentimentos e seus fracassos. Lucas tinha um caráter, uma história, uma família, sonhos e, a certa altura, em Antioquia, na terceira cidade mais populosa da época, conheceu Paulo de Tarso, que falava de um judeu que morava em Jerusalém, pregando o verdadeiro rosto de Deus. Não sabemos como foi, mas das páginas do evangelho emerge claramente o estado de espírito e o temperamento do grande Lucas. Costumado a ouvir falar de um céu habitado por divindades pagãs, briguentas, Lucas deve ter ficado profundamente impressionado e admirado pelo rosto misericordioso e compassivo do Deus vivo, pregado por Jesus Cristo. E essa misericórdia emerge ao longo da vida de Lucas e em seu esplêndido evangelho, São Lucas é o que mais escreve sobre Maria, a mãe de Jesus, principalmente no seu Magnificat, como nós lemos e tantas pessoas já sabem até de cor esse Magnificat, que quer dizer o louvor de Deus que Maria elevava por ter sido escolhida para ser sua mãe. E vamos, portanto, irmãos e irmãs, agradecer a Deus por tantas graças e dons que Ele nos concede no dia a dia e prosseguimos orando, pedindo nas intenções de São Lucas, pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências, pelas pessoas enfermas que nos pedem orações, os profissionais da saúde, pelas pessoas que se encontram desanimadas, abatidas, sofrendo as consequências das perdas de entes queridos. e pelo nosso Brasil, que também se prepara para essa segunda etapa das eleições, para que tudo concorra para a paz, a fraternidade, o bem e o progresso de todos e cada um. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto